A ONP distancia-se dos professores que abusam alunas. Pio Matos respira de alívio depois do anúncio dos resultados das eleições de 9 de outubro. Já pensou em publicitar a sua marca e por apenas um clique ver o seu produto viajar além fronteiras? Aqui, no Diário da Zambésia, damos asas ao teu negócio. Venha anunciar a sua marca e ver o seu nome prosperar por muito menos. Contacte-nos pelo 87 92 90 123 ou pelo 84 93 52 441. Diário da Zambésia. Crescendo consigo. Caríssimos internautas, hoje é terça-feira, dia 15 de outubro do ano 2024. Não fugimos da regra para trazer o essencial de informação para os nossos internautas que se encontram em vários cantos do país, assim como também na lei fronteira. A Organização Nacional dos Professores do ONP distancia-se dos professores que abusam alunas. O caso mais recente foi registrado em Milães, onde um docente da escola secundária Joaquim Maquival assidiu, violou e engravidou a sua aluna de 16 anos de idade. Este ano eu tenho conhecimento de um caso no distrito de Milães. E o processo está a decorrer na justiça. O que aconteceu? Um professor de uma escola secundária envolveu-se com uma menor e que, por sinal, a menor esteve grávida. Até já nasceu, digamos assim. Então, este caso para nós é preocupado. Em entrevista às jornalistas, Ofmani distancia-se deste comportamento dos colegas e lembrou que a responsabilidade é individual. E estas são condutas individuais. Então, nós como sindicato não pautamos por estas condutas. Daí que, quando assim acontece, muitos estão a ir à barra da justiça por conta da sua negligência. Se nós estamos perante uma aluna, então não vejo porquê assediar-nos, porquê se envolver sexualmente com uma aluna. Então, isso não dignifica a nossa profissão. O secretário executivo da Organização Nacional dos Professores, nesta parcela do país, falava na semana fina, por ocasião do Dia Nacional do Professor, cujo lema deste ano é valorizando a voz dos professores rumo a um novo contrato social para a educação. Mais de um milhão de eleitores não votaram na Zambésia durante o processo das eleições gerais de 2024. Assunto que vamos trazer nos próximos momentos, mas, para já, está difícil nos últimos dias fazer negócio na cidade de Quilmã. É uma empresa que, durante anos, foi o principal fornecedor de viaturas ao Estado, mas que já fechou as suas portas. Pelo menos, a delegação de Quilmã. De acordo com este comunicado, as dificuldades em captar negócios na região, aliada à conjuntura econômica de Moçambique, tornaram-se insustentáveis para a continuação da empresa. Este encerramento pode significar dezenas de pessoas desempregadas, numa altura em que arranjar um emprego é bastante difícil. Contudo, o mesmo documento refere que irão continuar a dar apoio a todos os clientes da cidade, através da equipa comercial da delegação de Nampula, e também prestarão serviços de manutenção, através das oficinas móveis e mediante agendamento. Com imagens de Edson Basílio, Tânia Pereira, para o Diário da Zambésia. Informativo Provincial, edição de terça-feira, portanto, dia 15 de outubro do ano 2024. O revendedor de ferro velho na cidade de Quilmã, mais conhecido popularmente por Tio Bonito, é acusado de agredir três crianças, numa clara justiça pelas próprias mãos. As mais recentes vítimas do famoso Tio Bonito, por sinal revendedor de sucatas no bairro Manhão, em Quilmã, são três crianças que supostamente roubaram seus produtos. Então, ele estava mentindo quando me bateram. Ele só chegou e começou a bater? Sim, depois quando entramos, paramos ali, ele me meteu no quintal dele, depois me chuchou lá, me chuchou lá, me chuchou lá, me chuchou lá, me chuchou, começou a pegar, quando me chegou, começou a me lançar porrada, depois chegou, eu achou, ele começou a me bater o pelo. Eram quantas pessoas? Era você com quem? Era eu, meu sobrinho, meu irmão, minha mãe, outra criança de dois. Também ele bateu todas as crianças? Sim, começou a bater todas. E vocês quando perguntaram por que ele estava a bater, ele falou o quê? Eu não disse, não, só ele ouviu, só que estava a roubar qualquer coisa. Depois, agora começou a me bater. Os pais encarregados das vítimas estão fartos do comportamento do Tio Bonito e exigem justiça. A Sangarara é que saíram, sabe? Logo quando vieram, eu falei, vamos lá. Logo eu saí, fui lá de novo. Eu falei, já tem bonito. Agora, você para bater crianças daquela forma, bateu por causa do quê? Encontrou com ele, coisa dele? Falou não, porque eu ando a sofrer roubo todos os dias aqui. Agora é por isso, quando ouvi que aquela estranha roubaram, é por isso que eu peguei e comecei a chapar. Até se não fosse conhecer, queria levar esse balde e queimar, matar de vez. Mas o que ele fez é um crime, não pode ele fechar crianças para bater crianças aí dentro da casa. As crianças foram venderem ferro, então ele não pagou as crianças dinheiro. Então as crianças voltaram, foram a cobrar. Tito, estou para pedir nosso dinheiro. Ele ia amanhã, ele ia, não é para criança e criança. Saiu, foram para lá. Quando foram para lá, nós vamos levar nosso ferro e me vender em outro sítio. Então levaram, logo o dono lhe encontrou, viram de chamar o dono. Mas de que está roubado, vou suco, vou suferro. Então quando foram para lá, as crianças abriam ferro, logo o dono é que vem, começam a chapar com as crianças com ferro. O Diário da Zambésia não conseguiu entrevistar o acusado, porque na altura da gravação desta reportagem, ele estava ausente. Aparentemente, este comportamento de tipo bonito de agredir as crianças é frequente no bairro. Informativo Provincial, edição de terça-feira, vai a uma curta pausa e nós voltamos dentro distantes. E até já. Na JogaBeds, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito, fazer muita mola no teu jogador favorito, alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua. JogaBeds, Edmoz, não falha nada. JogaBeds, Edmoz, não falha nada. JogaBeds, tu podes apostar na tua equipe favorita, Tchau, tchau Uma notícia pode ir mais além, aqui procuramos entender com quem sabe, buscamos mais elementos que você precisa saber, revelamos factos inéditos, colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao promenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Voltamos para a segunda e última parte do Informativo Provincial, edição de terça-feira, por sinal, 15 de outubro do ano 2024. Vamos na arena política, onde dá conta, mais de um milhão de eleitores não votaram na província da Zambésia durante o processo das eleições gerais de 2024. Os resultados das eleições gerais a nível da província da Zambésia divulgados pelo presidente da Comissão Provincial de Eleições são claros. Na eleição para a Presidente da República, mais da metade dos eleitores não votou. Eleição do presidente da República, na província da Zambésia, para esta eleição, inscrevemos e votaram 856.609, correspondente a 33,41%. O mesmo cenário verificou-se na eleição dos deputados da Assembleia da República. Número de eleitores inscritos na província da Zambésia, 2.863.308, que corresponde a 100%. Total de votantes, 1.011.622, que corresponde a 35,33%. E o total de abstenções, tivemos 1.851.686, que corresponde a 64,67%. Na eleição dos membros da Assembleia Provincial e de... Dos membros da Assembleia Provincial, na Zambésia, tivemos um total de eleitores inscritos de 2.863.308, que corresponde a 100% nesta eleição. O número total de votantes, 929.949, correspondente a 32,48%. E o total de abstenções, tivemos 1.933.210, correspondente a 67,52%. Te referi que Daniele Chapo e Afredimo foram declarados vencedores na província da Zambésia. E mesmo assim, Pio Matos respira de alívio depois do anúncio dos resultados das eleições de 9 de outubro. Matos, que concorria a sua própria sucessão ao cargo de governador da província da Zambésia, foi declarado vencedor pela Comissão Nacional de Eleições nesta parcela do país. Após sete horas de espera, a Comissão Provincial de Eleições na Zambésia divulgou, às 22 horas desta segunda-feira, os resultados das eleições gerais, realizadas a 9 de outubro, onde declarou Daniele Chapo e Afredimo como vencedores. A felicidade dos membros e simpatizantes do Partido Afredimo era evidente. A felicidade dos membros e afredimos a dirigir a população e a província da Zambésia. É um motivo de muita emoção, muita alegria, mas muita responsabilidade. Porque sabemos nós que também este resultado tem a ver com aquilo que nós fizemos no nosso mandato. É a confiança que a população tem em nós, em Fralino, em continuar a dirigir esta população da Zambésia. Então, nós estamos certos que o desafio a cada momento sempre é acrescido deste desafio que a população espera de nós. Faremos de tudo para continuar a satisfazer a população da Zambésia, para continuarmos a dirigir a província da Zambésia, juntos com a população, para juntos fazermos o melhor para esta população que merece. Eu prometo, sempre realiza. Este é o resultado. Felicidade e queremos agradecer a todos que se envolveram nesta campanha. O nosso muito obrigado. A Fralino merece, porque tem realizações deste governo. Não tenho palavras neste momento. Pio Matos, que concorria para a sua própria sucessão, é um homem feliz. De referir que a divulgação dos resultados contou com a ausência da Renamo, levantando suspeitas de não terem havido concesso. Com estes dois assuntos políticos, marcamos assim o ponto final da presente edição do Informativo Provincial, edição de terça-feira, por sinal, 15 de outubro do ano 2024. Obrigado pelo calor da sua audiência e nós voltamos amanhã à mesma hora com mais motivos do seu interesse. Música Música Música